Bolinhos da Lua? Tenho. Cabos de bungee? Tenho. Tens a bungee? Tenho. Esta noite temos visitas, por isso não te atrases. Está bem? Vou voar, quem der a ter asas para subir no ar. A mama contava-me histórias sobre a deusa da Lua. Ela está na Lua, à espera do seu verdadeiro e único amor. Não passa de um mito tolo. Não é um mito tolo, é real. Não é, Baba? Só restamos nós, bungee. Nós vamos provar que ela existe. Rei de Xandé, o sonho contínuo Na minha nave para a luz Consegui! Shin, olha as fraldas do voo! O voo é longo. Feifei! Olá, eu sou o Gobito. Eu sou a Feifei. Eu fico com estas cuecas da Lua. Tunga! Para onde é que nos levam? O que é isto? Venham, ela espera-vos! Ela não é nada como a mama disse que seria. Pois sou ultra luminosa! Está aberto um concurso. Quem me ajudar a trazer o meu amor de volta, verá o seu desejo realizado. Se fores o primeiro, poderás ir para casa. Oh, oh, posso ajudar? Não! Por favor? Não! Por favor? Não! Deixa-me acabar. Ok, ok! Mas para de fazer isso! Não brilharão como eu! A luz que iluminam... Esta missão vai ser agreste! Não vamos conseguir! Não sejas tão madrigas! Tanto a ficar sem tempo! Oh, vai, vai! Amigos, para sempre. Para sempre. Ah, ah, tchica, tchica! Olá, eu sou o Robby! Brutal! Eu sou o Gino! Brutal, total! Se calhar ainda dou de caras com algo. Ah, extraordinária!